Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu trago esse pudim super econômico feito sem leite condensado e gastei menos de 5 reais para fazer Ideal como sobremesa para você servir tanto no Natal quanto no Ano Novo, quer ver como eu fiz? Vem comigo Eu tenho aqui 4 ovos porque estão bem pequenininhos, mas são apenas 3 unidades, que são ovos caipira, ganhei da minha sogra Então assim, não precisei comprar ovos, mas se você for comprar, cada unidade está custando aproximadamente 50 centavos Tenho aqui também 1 xícara de açúcar, o açúcar está custando em média 3,70, aqui eu gastei 200 gramas E aqui eu tenho 500 ml de leite, eu comprei aquele de saquinho, eu comprei aqui a 3 reais o saquinho, então estou utilizando aqui apenas 500 ml O que vale a 1,50 né? Então agora eu vou estar colocando tudo aqui e agora eu vou botar para bater por aproximadamente 3 minutinhos Se você quiser colocar 1 colher de amido de milho para deixar o pudim mais firme, pode colocar, no meu caso eu não coloquei E aqui eu tenho o caramelo já pronto, eu utilizei aqui 200 gramas de açúcar para poder fazer ele, tá? Então 200 gramas para bater e 200 gramas para poder fazer o caramelo, foi um total de 400 gramas de açúcar Então de açúcar, como o açúcar está custando 3,70 e eu gastei 400 gramas, então eu gastei no total de 1,48 de açúcar Aqui agora eu estou peneirando para poder tirar toda essa espuma aqui que fica, né? E agora eu vou estar embrulhando assim com papel alumínio O melhor de tudo é que eu vou estar colocando na boca do fogão Isso também vai ajudar a economizar no gás, pessoal Porque na boca do fogão, olha só, eu tenho aqui um pouquinho de vinagre que eu vou colocar para não deixar o fundo da assadeira escura, né? Vou estar colocando aqui a assadeira com pudim e vou tampar E aqui vai ficar por aproximadamente 25 minutinhos, olha só que economia Pois se fosse no forno ia durar em média 1 hora de relógio, então já economizamos bastante Aqui se passaram 20 minutos, eu abri e vou deixar mais 5 minutinhos Depois que se passar esses 5 minutinhos eu vou estar desligando o fogo Vou colocar novamente o papel alumínio e só desenformar amanhã Olha só como é que ficou ele Ele ficou bem amarelinho por conta dos ovos caipira, né? Olha só que lindo ele ficou E para desenformar é muito fácil, é só passar a faca por toda a lateral E passar também no meio, né? É muito importante fazer isso Olha só, não tem dificuldade nenhuma Depois é só dar uma chacoalhadinha nele Eu no caso chacoalhei demais e vocês vão ver que acabou quebrando um pedacinho Mas é só chacoalhar direitinho que vai dar certo Olha só E vamos ver agora como ficou nosso pudim Olha só para isso Pessoal Agora é só colocar tudo aqui Como eu falei com vocês, quebrou um pedacinho ali Eu acredito que eu chacoalhei demais, né? Mas ficou bem lindo Olha só para vocês verem E agora para dar um charme a mais, né? Um tom natalino Eu vou estar colocando aqui Algumas ameixas Olha só para vocês verem Ele por si só já fica bem lindo Mas com esses detalhes assim Acaba ficando mais bonito ainda, né pessoal? É claro que essa decoração é super opcional Você coloca se você tiver No caso eu tinha, então eu coloquei Eu vou estar colocando aqui também algumas cerejas, tá? E logo em seguida eu vou mostrar a vocês como é que ele ficou na mesa Ideal para o Natal essa sobremesa, pessoal E olha só como o nosso pudim ficou lindo Super econômico Como vocês viram Não precisou de leite condensado Pode ter certeza Ficou uma delícia Uma sobremesa simples e ideal Para você estar fazendo agora Tanto no Natal Quanto no Ano Novo Vou ficando por aqui Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.